O que é o Dr. Valtaí Camilo de Paiva? O que é o Dr. Valtaí Camilo de Paiva? O que é o Dr. Valtaí Camilo de Paiva? O Dr. Valtaí Camilo de Paiva? Sim, não foi arbitrado a fiança, tendo em vista dessa condenação do mesmo, que se encontra em executivo de pena no estado do Ceará, do Juazeiro do Norte. Ele foi atuado por receptação? Ele foi atuado por receptação ontem aqui no plantão. Doutor, e no caso do Júlio César de Melo, jovem ainda, 18 anos de idade, veio lá de Areia Branca. Isso já era mais de 9 horas da noite, quando essa ocorrência chegou aqui para o senhor? O Júlio foi encaminhado pelo grupo de GTO na cidade de Areia Branca, até a delegacia de plantão. Com ele foi localizado diversas drogas, possivelmente maconha e crack, além de uma pequena quantidade de dinheiro fracionado, e que foi localizado no bolso da bermuda dele. Ele foi atuado em flagrante para o tráfico de drogas e encaminhado também à cadeia pública. Plantão movimentado? Relativamente movimentado, tendo em vista que tivemos aí diversas ocorrências, boletins de ocorrência, recuperação de motocicleta, entrega de motocicleta a seus devidos proprietários, dois autos de prisão em flagrante e ainda o local de crime do qual fomos ao local.